Aproveitando também a fala do prefeito, por que a gente aproveitou e destrinchou vários assuntos com o prefeito Marcelo Berenati? Porque o prefeito Marcelo Berenati não estava falando com ninguém. Não dava entrevista mais, coletiva, não falava sobre vários assuntos. Passou para os secretários falarem, o prefeito não é obrigado a ficar dando entrevista, mas é importante que ele fale. Porque os problemas da cidade são resolvidos por ele. Ele que tem a palavra final, ele que tem o martelo para bater para poder resolver os problemas. Um deles não tem a ver diretamente com o prefeito, mas tem a ver com a nossa cidade, que são os buracos abertos pela Sanepar. O Parra Sanepar é de quem? Do Estado. Mas quem que concede o serviço para o município? Para o Estado? A Prefeitura. A Prefeitura renovou um contrato com a Sanepar de 30 anos, para que a Sanepar possa continuar tocando água e esgoto em Londrina. Existem cidades municipalizadas, e Biporã é um exemplo. Biporã tem a Samai lá, que é municipalizado. A Prefeitura entendeu que não era importante, que poderia continuar tocando com a Sanepar. Mas esse monte de buraqueira aberta na cidade, hein? O Wesley Lemos está ao vivo comigo, porque Wesley, se eu te falar, todo dia tem reclamação no nosso WhatsApp de serviço mal feito pela Sanepar. Parra, nós que respiramos Londrina, sempre estamos em cima dos assuntos da cidade e também dos problemas, podemos afirmar que esse é o problema, o tema com maior incidência, reclamação da população neste ano, em janeiro, e também se arrasta desde o ano passado. No último semestre, nós já acompanhamos vários casos. São buracos de vários tamanhos, em várias situações, muitas vezes feitos na calçada do cidadão, que paga imposto, que paga a conta de água e depois não é refeito de uma maneira correta. Tem buraco no meio do asfalto, que também atrapalha a vida do motorista, pode causar acidentes, e assim por diante, fora as pessoas que acabam tendo prejuízo, ficando alguns dias ali sem água, por conta desse trabalho que é realizado pela Sanepar. Principalmente os trabalhos que são realizados por meio de empresas terceirizadas. A Sanepar, ela tem a concessão, né, para cuidar ali da água do esgoto de Londrina, como você bem explicou, é uma empresa estadual que cuida disso, mas aí o detalhe, Parra, é que tem empresas terceirizadas que prestam esse serviço para a Sanepar aqui em Londrina. O prefeito Marcelo Bernati, claro, ele foi questionado pela nossa equipe sobre esse assunto, afinal, a população está revoltada, sempre está reclamando, chega todo dia reclamação para a Rio TV. Aí vem um detalhe, viu, Parra, o prefeito disse que já emitiu várias infrações, várias multas para essas empresas e que também está cobrando a Sanepar. Essa foi a fala do prefeito, vamos ouvi-lo, já que nós estamos acompanhando quase que diariamente casos de buracos da Sanepar por toda a cidade. Vamos ouvi-lo. Eu recebo todo dia dezenas, a pessoa fala abriu o buraco e não fechou. E aí quem leva, acaba levando, não vou dizer a culpa, mas que cobram muito é a prefeitura, é uma coisa que muitas vezes não depende diretamente da prefeitura. Então tem sim o grupo de trabalho que está notificando, está multando, está cobrando, foi trocada a empresa e a gente espera que haja uma melhora. Eu sei que existe aí uma demanda enorme e reprimida, porque ficou muito tempo, um absurdo. Eles iam lá, abrem o buraco e deixavam o buraco lá. Quem tem buraco no centro, eu sei que eles estão trabalhando para recuperar o que está muito atrasado e os novos buracos que são feitos. Eu espero que haja uma melhora. Agora existe um compromisso da Sanepar no sentido de que corrija o equívoco e o erro que foi feito aí ao longo desse período todo e que gerou um dano muito grande para a cidade. Então, é que a prefeitura e o próprio Ministério Público, por que não? Alô, promotores! Por que não ir para cima da Sanepar, hein? Para exigir de forma mais áspera para que esses buracos sejam tampados. Nós mostramos aqui na semana passada um buraco aberto em outubro e só foi tampado porque a gente cobrou. Vocês lembram, na sexta-feira que nós mostramos aqui, o buraco aberto, foram lá e tamparam. Se não fosse a nossa cobrança, ficaria lá. Entra para a fila de espera e vai ficando. Então, o município... É esse o buraco. Obrigado, viu? Obrigado pela agilidade aí. A galera do nosso operacional é top, viu? Quando eu peço, os caras já estão para cima. Obrigado, galera. Obrigado ao Rudinei Castilho. Em nome dele, agradeço a todos os... O pessoal do nosso operacional. O buraco aberto aqui, foram lá e tamparam. Mas será que tem que chegar a cobrança no Parra, no Balão Geral, na RIC TV? Não precisava, né? Se eles tivessem um organograma muito bem definido, abriu o buraco, consertou o vazamento, três dias para resolver, vai lá e faz. Três dias para resolver, vai lá e faz. Se você não fez o primeiro no prazo certo, já era. É igual o médico. Chega no médico de manhã e o médico atrasou o paciente das oito. Quem chegar às oito e meia, quem chegar às nove, nove e meia, e aí vai. Aí o cara chega meio-dia, está sendo atendido das dez. Esquece. É uma comparação simples para que você possa entender por que a gente tem tanto buraco aberto pela Sunny Park e não foi fechado em Londrina. O Mi 15...